Oi, pessoal. Estamos de volta aqui no Tendência Juros RER, do site Tendência. Como eu havia prometido, aqui a segunda parte das tendências londrinas, que vão bombar no primavera e verão, foram trazidas por colegas aqui do Rio Grande do Sul, da Academia Vidal Sazon, em Londres. É assim, como eu sempre digo, são tendências. Daqui a um mês, dois meses, podem lançar outra coisa. A moda é muito pendular, é muito rápida, como acontece. Então, algo que eu amo de paixão, o cabelo crespo. Crespo, eu amo qualquer crespo, calcasiano, crespo afro, enfim. A grande pedida esse ano é o cabelo natural. Eu posso falar, eu acho, aqui, da Maju. O propósito é aquele cabelo. Às vezes, a gente vê ela contra a luz, aquele cabelo armado, mas os cachos definidos. Essa é a tendência. Tanto que as empresas londrinas já estão prometendo para 2021 a volta de produtos de permanência. Isso eu acho que é muito bom. Acho, não, eu tenho certeza. Porque a gente sai daquele parâmetro de tudo igual, de alisamento, enfim. Gosto é gosto, eu não vou questionar, mas eu acho que a gente tem. A moda é isso, tem que diversificar. Não é que seja, vou dar uma parte de programa que eu já falei, não é que seja moda o cabelo crespo. Eu não gosto desse termo. Ele sempre está em moda. É como falar que o cabelo crespo está em moda e nunca existiu. Ele sempre está em moda. Isso é uma tendência agora para o primavera, verão, 2019, 2020. E a próxima, que você pode extravasar em cor, em mechas, é essa tendência. Voltaram as mechas marcadas em espessuras variadas, largas ou finas, em todo o cabelo de raiz a ponta. É isso que diz. E outra coisa, duas a três cores. Isso já está sendo usado na Europa. É uma grande pedida. É como aquelas mechas que já foram, um tempo atrás, já foram tendência. Por isso que eu digo, já foram moda. Por isso que eu digo, tudo volta. E para quem gosta das mechas marcadas, essa é uma ótima pedida. Então, essas novidades, que são tendências e provavelmente vai ter muitos adeptos, porque eu particularmente gosto. Tudo que vem, algumas coisas, algumas modas, algumas tendências que vêm, principalmente dessa Academia da Vidal Sazão, eu tenho paixão pela criatividade que eles têm. Vocês vão curtir, vocês vão gostar. Alguma dessas vai encaixar em vocês. Nos sigam, compartilham, curtam a nossa página. Até o próximo programa. Até o próximo programa.